Ontem choveu, pouquinho tá? Foram 4, 5 milímetros, só que os ventos chegaram a mais de 70 km por hora, de acordo com o CIMEPAR. Olha esse vídeo aqui ó, eu vou mostrar ele pra você inteirinho, que a gente recebeu, e ele mostra um bar ali na Avenida das Torres, na Zona Norte, ali no Jardim Paraty, que foi todo destelhado, o vento começou, e aí as telhas foram sendo todas arrancadas. Põe o vídeo desde o comecinho pra mim, por favor, meio-dia e 25. Olha aí Marco, deu uma ventania aqui perto da firma, olha o estrago que fez. Olha isso! Dá um manjo. Meu Deus do céu! Dá um manjo da imagem! Vou mostrar aqui pra você onde foi parar as telhas, arranquei elas da rua. Tava espalhado tudo na rua aqui, rastei umas duas telhas dessas aqui. Isso tudo são telhas. Foram pro canteiro central, foram pro meio da rua. E olha o bar lá! Que perna firma aqui ó! As telhas ficaram de penduradas nos fios, parece um varal. Parece que elas tão secando aí. Tem reportagem completa da Laís Gadoso, falando um pouquinho dessa chuva que caiu ontem, e dos estragos provocados especialmente na Zona Norte de Londrina. A chuva chegou e durou pouco tempo, mas causou estragos na Zona Norte de Londrina. Deu uma ventania aqui perto da firma, tava espalhado tudo na rua aqui ó, rastei umas duas telhas dessas aqui ó. De repente ele começou por volta de dois minutos, já deu estragos e começou a cair tudo. Já começou, foi pra todo quanto é canto aí. A sorte é que não ia passando pessoas na rua, né? E carros, e não aconteceu nada com ninguém, de pior. Era por volta das três e meia da tarde, quando o vento chegou com mais intensidade aqui no Jardim Paraty, na Zona Norte de Londrina. Os moradores ouviram um forte barulho e perceberam que o telhado estava sendo levado pelo vento. Eles chamaram o socorro e agora estão preocupados, porque parte da estrutura metálica está pendurada no fio. Eles temem que ocorra algum acidente por aqui. Assim que aconteceu, nós já chamamos, acionamos. Mas eles falaram que tinha que entrar lá em fila, entrar em pedida, em solicitação. Até falei que está muito perigoso aquelas telhas ali no fio, com risco de cair em alguém. E nós estamos aguardando eles chegarem. De cima do telhado, é possível ver o buraco que ficou depois que a estrutura metálica foi arrancada. Além desse prejuízo, a comerciante não sabe quando vai conseguir abrir o bar, que garante o sustento da família. Não pode abrir, porque como as pessoas vão chegar, tem um risco de cair na cabeça de alguém e machucar alguém, né? Esse vídeo enviado por um morador do Conjunto Vivi Xavier, mostra a intensidade da chuva, que durou poucos minutos. Ainda na Zona Norte, uma árvore caiu no canteiro central da Avenida Francisco Gabriel Arruda. Segundo a Defesa Civil, foram duas ocorrências como esta, durante a chuva dessa segunda. O temporal também assustou os moradores de Ibiporã. Nessas imagens feitas com celular, é possível ver uma nuvem de poeira se formando e o tempo fechado. Meu Deus do céu! Estou tudo de poeira. De acordo com o CIMEPAR, foram apenas 4 milímetros de chuva em Londrina. Já o vento chegou a 71 quilômetros por hora. Olha, e além de Londrina, outras cidades da região, você viu na reportagem da Laís, que Ibiporã teve prejuízos, né? Mas me dá as imagens, por favor, de Venceslau Brás. Olha o que aconteceu com esse poço de combustíveis, tá? A cobertura toda derrubada, tudo isso por conta do vento, tá? Olha isso, gente! Tem Siqueira Campos também? A gente tem mais estragos? Lá foi uma fábrica, né, que teve parte da cobertura derrubada. Esses carros aí, em Telemaco Borba, graças a Deus, ninguém se feriu, mas por aí os estragos foram enormes. O Guilherme Batista preparou um resumão de tudo isso, vamos ver. Nas imagens feitas pelo celular, o resultado impressionante do forte Vendaval. A cobertura do poço de combustíveis foi praticamente destruída pelas rajadas de vento. Parte da estrutura despencou sobre veículos que estavam estacionados no pátio. O restante foi literalmente arrancado pelo Vendaval. Apesar do susto e do enorme prejuízo material, ninguém ficou ferido. O posto de combustíveis fica na PR092, entre Siqueira Campos e Venceslau Brás, no norte pioneiro do estado. Num dos pontos mais atingidos pela forte chuva que caiu sobre a região nesta segunda-feira. Segundo o CIMEPAR, a velocidade dos ventos ultrapassou 70 km por hora durante o temporal. Ainda em Siqueira Campos, as fortes rajadas de vento destruíram boa parte da cobertura de uma fábrica que produz peças e artigos para motos. Um dos funcionários fez um vídeo mostrando de perto os estragos. Olha aí, caiu o barracão nosso. Olha só, a gente estava aqui debaixo, bem aqui. Imagina se cai tudo isso aqui, na cabeça nossa. O temporal também chegou a Telemacoborba, nos Campos Gerais. Uma árvore de grande porte caiu sobre diversos carros estacionados em frente a uma agência bancária, no centro da cidade. Segundo o corpo de bombeiros, havia motoristas e passageiros em alguns dos veículos. Mas por milagre, ninguém se feriu. O Vendaval também derrubou 25 postes e redes de alta tensão em toda a região.